Hoje eu venho mostrar pra vocês o review completo do New Jaul CD Olha aí pessoal, já montei tudo aqui na mesa, deixei tudo certinho, tudo alinhadinho, bonitinho E uma das coisas que eu queria falar pra vocês é que esse videogame foi lançado em 1994 O New Jaul CD é um videogame de quarta geração e ele fez um sucesso bem legal Porém, o seu preço foi lançado a 400 dólares, 399 para ser mais preciso E os seus jogos eram portes fiéis ao arcade, com o áudio melhorado, pois a mídia era de CD E aí entregava uma qualidade um pouquinho melhor, pouco perceptível Mas mesmo assim era um console muito desejado pelas pessoas na época Em 1995 ele foi lançado nos Estados Unidos Aqui no Brasil ele foi produzido na Zona Franca de Manaus Porém, eu não sei falar pra vocês qual foi a data de lançamento Por isso que essa caixa é dessa cor, é uma caixa versão brasileira Falando aqui agora um pouquinho da caixa do New Jaul Essa daqui é a versão brasileira, tá? O material dela é bem legal, tá? Eu vendo o manual aqui eu encontrei mais panfletos dentro dele, tá? Eu queria mostrar pra vocês aqui que o manual é bem ilustrado Apesar dele ser preto e branco O material usado nele é muito legal Bem resistente, bem ilustrativo Tem todas as informações que você precisa, tá? E aqui vem panfletos de garantia, autorizada Vem aqui algumas advertências aqui pra você saber Ligar o que você fazer, instruções, né? Vem até um sachê, acredito eu que é de antimofo Ele tá lacrado, né? Então agora, bora conhecer os acessórios Bom pessoal, aqui eu vim mostrar pra vocês o que vem dentro da caixa Aqui vem aquele adaptador de antena RF, tá? Que ninguém usa mais hoje em dia, né? Mas ele vem escrito Newgel Aqui vem uma fonte, tá? Fonte de Newgel grandinha Ela é um pouquinho pesada, tá? Aqui é a entrada dela Aqui é a entrada do cabo, tá? Aí a gente tem aqui o adaptador RF Pra você plugar atrás da televisão Isso aqui é bem simples, coisa que ninguém usa mais O cabo RF não é original Esse aqui eu peguei outro pra colocar aqui, tá? Ele vem três isopor original de fábrica, tá? Eu só tenho dois Esses dois, eles seguram o videogame, tá? E o terceiro, ele segura os acessórios Aqui tá os plásticos de cada acessório, tá? O controle também vem em plástico Só que nessa minha versão ela não tem, tá? Então agora, bora a gente conhecer o console, né? O monstro Ó galera, pra vocês que estão acompanhando aqui no canal Vou deixar esse card aqui, ó Que é do Dreamcast da Hello Kid Um review fantástico que eu fiz, né? E eu quase morri de moto pra buscar ele, tá? Então clica nele pra você assistir na sequência Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Produzido na Zona Franca de Manaus, tá? Aqui ele tem a entrada de cabo de força, tá? Que é energia Aqui tem um cabo AV, né? No formato do próprio videogame mesmo Semelhante ao do Mega Drive Mas não é o do Mega Drive Aqui entrada super vídeo, né? E aqui o cabo AV normal de DVD Olha que legal Aqui no canal do colecionador Você tem um review completo, ó Você aperta aqui, ó E você coloca o CD dele Uma das coisas que vale ressaltar É que a estrutura dele é muito bem feita Ele é muito bem desenhado O seu visual A lateral tem umas ondulações, assim Que deixa um negócio mais atrativo, assim Até mesmo pra você pegar, transportar ele Aqui tem a saída de ar Acredito eu que foi muito bem planejada, né? Na versão AES Aqui é uma entrada de slot de cartucho, né? Mas aqui ficou só a saída de ar mesmo Ficou bem legal E aí, galera? Tá gostando do review? Então, vamos testar ele Será que ele funciona? Quantos jogos existem? Vale a pena comprar o New Gel? Antes de eu falar tudo isso pra vocês Vou pedir pra vocês, ó Se inscrever aqui no canal Dá essa força pra gente Deixa um like, é claro, né? Compartilha aí Vai pra ajudar a gente aqui no canal Não dá nada Então, sem mais delongas Bora lá Vamos testar o New Gel CD Bom, galera Então, sem mais delongas Bora lá Vamos testar aqui o New Gel CD Eu vou deixar um card aqui Do meu último review que eu fiz aqui Que foi do Atari Flashback 10 Da Tectoy, tá? Emoções fortes Podemos sentir Cê é maluco, pai Olha só, mano New Gel CD Ele tá dizendo aqui Aguarde um momento Você liga o console É assim, tá? Ah, colecionador Esse CD é original? Não! Aqui a gente dá play Dei o play Com outro botão? Ah, não É start aqui, ó Apertou start Vai entrar no CD, tá? Vai entrar no jogo, tá? Colecionador CD é original? Não! O bom do New Gel Aqui é o primeiro Wading do game, tá? Já vou falar sobre os Wading Eu copiei aqui CD virgem mesmo, pai O bom do New Gel É isso, tá? É... Você consegue copiar jogos, né? É... Em mídia simples, tá? Isso em 1994 Quando foi lançado Ninguém tinha computador em casa Né? CD virgem Pra copiar Nem tinha onde baixar O arquivo do jogo, né? Tinha que ter um jogo original Copiar no computador Ter um gravador, né? E copiar pra um CD virgem Pra poder jogar no New Gel, tá? Hoje em dia Nessa tecnologia foi passada Esse primeiro Wading Que tá aqui, tá? É um pouco demorado Mas como eu tô passando informações Pra vocês Faça sim, pai Ó Primeiro jogo que a gente vai jogar aqui Primeiro não O único, né? Que é o... O Indie Jammers Que na minha opinião É o melhor jogo do console, tá? Existem outros jogos aí Como Hellbolt Fatal Fury The King of Fighters E tal Mas eu não vou alongar muito não Vou só mostrar pra vocês aqui Que ele funciona, né? E eu queria ressaltar Sobre o Wading, tá? O Wading dele Aqui, mostra aqui É... O Wading dele É um pouco... É um muito demorado, né? Esse jogo O Wading Ele é rápido Porém, se você for jogar aí Por exemplo Deixa eu ver se eu tenho aqui É... Não é esse CD O outro não tá aqui Não tá É... Por exemplo O jogo The King of Fighters 98 Demora 22 segundos De um round pro outro Então... É... Se torna muito cansativo, tá? Esse jogo aqui Ele é um jogo de modo versus, né? Eu recomendo Quem quiser conhecer ele Olha só Quem quiser conhecer esse jogo aqui É... Eu gravei ele na minha última live Do canal do colecionador E é um jogo de versus Que é muito bom, cara Ah... Ó, peguei ainda 11 a 0 É só emoção Você vê que o jogo Ele é bem simples, né? E... E... Não tem muita teoria, né? Sobre o controle, colecionador Fala um pouquinho agora Sobre o controle O controle é um pouquinho embaçado, pai Por quê? Por causa que... É... Apesar dele ser quatro botões Lembra muito Super Nintendo Do Play 1 Só que com... Olha, especial Deixa eu fazer um ponto, pai Pra ele me passar vergonha Agora O controle... Apesar dele lembrar um pouquinho Do Super Nintendo Do Famicom Né? E até mesmo do Play 1 No formato em quadra aqui É... Os botões O tamanho dele é legal Beleza O Start Select Tranquilo Mas o direcional, cara Ele dá calo no dedo Né? Na minha última live Eu fiz isso Eu mostrei que o controle Não era tão bom A pegada é macia Mas o direcional A longo prazo Tipo de uma hora Pra cima Você já vai... Você já vai ter um... Um desgaste no seu dedão Então... É... Esse controle assim Pra mim já não é tão bom Né? Isso jogando esse mesmo jogo Tá? É... Já jogando The King of Fighters Eu já não achei tão legal Né? Acho que algumas magias não saem Também pode ser questão de costume Mas eu tô bem familiarizado Com os arcades mesmo Né? Então tá aí É... Esse review aqui Desse console aqui E agora vamos pras minhas considerações finais Bom galera Então chegamos ao final de mais um vídeo Né? Apesar de tudo Ainda vai ficar mais algumas curiosidades Aqui ainda, tá? Vou deixar um card pra vocês aqui E dar uma olhada No meu review Do meu... Do meu mega CD Olha que legal Eu fiz um review completo também, tá? E... Eu queria ressaltar Que o New Geo CD Ele foi... Ele no total Ele teve 97 jogos Oficiais lançados, tá? Um tempo também Depois passou a lançar Alguns joguinhos independentes, tá? Mas não vem ao caso aqui São 97 oficiais É muito difícil de você encontrar Todos esses 97 E também são muito caros Varia desde 5 reais Na feira do rolo Até o infinito No mercado livre, tá? Uma das... Um dos pontos negativos Desse console É o seu loading O seu loading é... Demoradíssimo, né? E tudo isso é devido A sua velocidade de gravação De 1x, né? Que eu acredito Que seja assim que se pronuncia, né? E devido a ser esse 1x O leitor demora muito pra ler, tá? A SNK, ela tentou corrigir isso Lançando o New Geo CDZ Que é uma versão do console Só que com um upgrade, né? E assim ela... O tempo de loading É... Foi diminuído drasticamente, né? Então é muito mais rápido, né? Mas já era tarde Quando eles fizeram isso Pois o ano era 1996, né? Em 1995 Lançaram o CDZ Em 1996, né? Grandes consoles Como o Playstation 1 Sega Saturn E Nintendo 64 Já no final do ano Já estavam... Já estavam na praça E com seus loading Infinitamente muito mais rápido Devido a baixa popularidade Do New Geo CD Ele acabou ficando pra trás Mas e aí? Você gostou do review? Quer conhecer mais? Então, ó Já se inscreve aqui no canal do colecionador Clique em gostei Compartilha nas suas redes sociais Se você quiser apoiar um pouquinho mais Ainda esse projeto Considere-se virar um membro do canal Tá, gente? E não dá nada, pai Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul! New Geo CD O passado É agora Para mais conteúdo de qualidade como esse Edição bonita E um cabelo bem louco Vira bem pra aí, pai Pra ajudar a gente aí, borracha Ou então Sorta 5 só de raiva Com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos E que Deus?